Onde a terra encontra o céu 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 E assim o ódio é uma loucura Dialogar, pedir perdão e perdoar Ainda são caminhos de chegar Ao horizonte onde a terra encontra o céu Ao horizonte onde a terra encontra o céu 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 Até que o mundo aceite a graça do perdão Até que o mundo aceite a graça do perdão Até que o mundo aceite a graça do perdão Legenda Adriana Zanotto